bom dia boa tarde boa noite a turma do grupo esse é o notebook é isso ele é o aspre s15 cara eu não aconselho vocês comprarem esse notebook esse notebook é uma porcaria na empresa que eu trabalho aqui nós adquirimos uns 26 desses notebooks se eu falar para vocês que esse aqui já é o oitavo e menos de dois meses que aparece com esse mesmo problema eu aperto o botão de ligar ele não liga tu bota o carregador e fica só com a luz vermelha acesa e não dá nada tu aperta qualquer tecla ele vai que liga e liga faz um barulho de liga sei que tem quem tem esse modelo aqui tiver com esse problema aí qual o problema teclado eles fizeram o botão de ligar junto com o teclado então esse botão deve estar dando algum conflito pelo cabo flat e o notebook não vai questão de meses um mês e mês já dá problema e você tem que trocar o teclado entendeu você dispara e para você trabalhar você tem que desativar o teclado ou trocar se você não encontrar para comprar você vai ter que desativar o teclado e fazer um esquema para poder ficar só o botão de ligar funcionando entendeu o que você faz você tira os parafusos de baixo destrava tudo suspende ele você desconecta o mouse teclado ou mouse aqui eu já tinha desconectado olha aí como é o botão de ligar dele é embutido no caso esses quatro última que contato é do botão de ligar é embutido todo nesse cabo chamado cabo flat né então ele dá algum problema algum curto aí mas o bloco simplesmente não liga aí é só e o ruim é porque o botão de ligar é embutido no teclado olha aí ó embutido no teclado se deu problema morreu teclado todo que aí tu não vai conseguir ligar para fazer nada é para você ter certeza que é ele eu tentei tentei não ligou você pega pega uma chavinha vai nos quatro contato aqui ó e eu clico nos quatro contato bem aqui ó cliquei ó acendeu aqui ó ó e o notebook ligou ó e o problema resolvido aí qual é a solução trocar o teclado vai encontrar no mercado livre né e tem que trocar tudo e o ruim olha o que eles fazem é todo arrebitado ó com o próprio material do 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 notebook quebra não tem mais como tu ajeitar ó coloca o teclado aí ele vai ficar meio fundo para tu tentar fazer segurar aqui cara dá muita dor de cabeça mas o único jeito é esse mas o único jeito é esse não tem como arrumar esse teclado cara e para você fazer ele ligar o que que você vai fazer vocês vão deixar só os últimos quatro contato aqui tão vendo ó um dois três quatro e passa uma fita daqui para cá ó certo no caso vocês vão passar desse lado aqui ó onde está o onde está o contato tá vendo vocês vão deixar os últimos quatro aqui sem a fita e cobre esse resto com a fita ou então corta logo de vez né vem com a tesoura corta deixa isso aqui mas coloca uma fita que é melhor colocou a fita encaixou lá o que vai funcionar vai funcionar só os quatro os quatro contatos do botão que vai fazer ligar o teclado vai estar morto aí você deixa pelo menos o mouse ligado também aí você deve ficar trabalhando até chegar o teclado novo né aí você vai poder ligar ele e coloca um mouse USB até chegar o outro dentro então vai ter que deixar ele aberto assim e toda vez clicar nesses quatro contato ligou certo então essa é a solução desse notebook bomba chamado Ace olha o modelo dele aí ó essa bombinha aí eu não compro não compre mesmo entendeu e além disso já já apareceu dos que a gente comprou apareceu mais dois tem um problema na tela que ela ficando toda vermelha então é uma bomba esse notebook não compre pessoal e a solução desse problema é isso trocar o teclado ficar usando aí fazendo a gambiarra né por enquanto valeu turma qualquer coisa toma aqui e essa aí só foi um aulas em rápido mostrando o problema desse notebook como resolver